Agradecer também ao coletivo Neurótica, que a gente está aqui embora, mas para agregar Agradecer pelo Caio, pelo apoio ao Paulo e ao Valtão, mais uma vez que teve um espaço para a gente, a gente vai apoiar o seu projeto de hoje. E a vocês que estão aqui, precisando, na fila da expectativa, a padeada do Rio de Janeiro, valeu pela correria que está aqui e a gente vai. Agradecer pelo Caio, pelo apoio ao Valtão e ao Valtão e ao Valtão e ao Valtão. Agradecer pelo Caio, pelo apoio ao Valtão e ao Valtão e ao Valtão e ao Valtão e ao Valtão. Agradecer pelo Caio, pelo apoio ao Valtão e 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 ao Valtão. E agora o jato não vai me sentir sujeito E aí tem que sair de sua vida, não vai derrubar E se eu for roubando, não vai se segurar Mas se fule você está com o nosso esporte ao enjear Então é só o seu momento, já que ele é capaz Música Música